Vender roupas masculina vale a pena? Então se você quer saber, fica ligado nesse vídeo que eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não. Quem não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Renan Sandrine, sou o fundador da loja Sandrine Manswear, especializada em moda masculina, desde 2012, aqui no interior de São Paulo, São João da Boa Vista. E se você se identificou comigo, quer receber vários vídeos em primeira mão sobre lojas de roupas masculinas e tudo mais, se inscreve no canal aí agora e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? E aí, vale a pena começar a revender roupas masculinas? Vale a pena abrir uma loja de roupas masculinas? E eu tô aqui pra responder essa dúvida que muita gente me pergunta. Alguns inscritos, inclusive o Robson, que perguntou esses dias aí pra mim, eu resolvi já gravar esse vídeo. Robson, obrigado. Então vamos lá. Roupa masculina vende menos que roupa feminina. Porém, a gente tem que estar antenado numa coisa. Olha, eu tenho minha loja desde 2012. Estamos em 2019 hoje. E eu tô vivo até hoje. O homem, o que que o homem tem de diferente, o homem tem de diferente da mulher? O homem, ele compra com uma menor frequência. O homem compra a cada, vamos fazer uma média, o homem compra a cada três meses. A mulher, praticamente, a maioria das mulheres aí, uma boa parte, porque eu também já tive loja de roupa feminina, As mulheres compram praticamente quase todo mês, tem mulher que compra quase toda semana. A maioria das mulheres gostam de comprar uma novidade. Só que aqui, o que que diferencia um do outro? A moda feminina, ela tem uma variedade maior e tem muito mais concorrência. E mulher, você acha que mulher é fiel? Tá vendo esse F aqui, ó? X. Mulher não é fiel. Mulher gosta de bater perna. Eu nunca vi isso. E o homem é um pouco mais prático. O homem, ele é mais fiel, sim. Ele é mais fiel. Por mais que ele vai com uma frequência menor na loja, Quando o homem vai, ele já vai pra pegar tudo que ele precisa. Se ele ficou três meses, seis meses sem comprar uma mercadoria, Vamos pôr aqui, ó. Três a seis meses. Se ele já tá precisando, ele vai pra comprar, sei lá... Vamos apagar aqui, ó. O homem já vai pra comprar... Ó, ó. O homem já vai pra comprar duas calças, cinco camisas, um tênis. Então, galera, o homem, ele já é mais prático. Agora, enquanto a mulher aqui, ela não... E quando ela vai comprar, ela sempre tá indo, ela compra uma peça, Ela compra duas, às vezes. E quando compra, porque às vezes ela vai muito pra fazer... Pra visitar, pra passear. E o homem, ele já é mais fiel. Quando ele se identifica com uma marca, com uma loja, Que ele é bem atendido, ele sempre volta. Na maioria das vezes. Quem é homem e tá acompanhando os vídeos aí agora? Responde aqui embaixo. Vocês são fiéis às lojas de roupas que vocês vão? Sim ou não? Eu não tô falando que o homem só compra em uma loja específica. Mas a maioria das vezes, quando o homem, ele se identifica com uma marca, Se identifica com o vendedor, com a marca, com a loja e tudo mais, A tendência é sempre voltar. Não que a mulher não faça isso. Mas aqui, o homem, por mais que o cara compre menos, A concorrência é menor. E pra você ter um crescimento, por mais que o homem compre menos, Mas pra você fidelizar e manter essa loja, Eu acredito que seja até mais fácil do que manter uma loja de roupa de mulher. Porque você tem a roupa de mulher, além de ter muito desperdício, É muita moda. Sabe? Uma hora inventa um vestido, uma blusa. O homem é clássico. Isso aqui, ó, uma camiseta básica, uma pola, uma calça. É sempre aquilo. Não sai, não tem um padrão que sai muito fora. Sai alguma novidade, mas é sempre aquilo. E os homens cada vez mais estão se cuidando, tá? Os homens estão... Tá crescendo demais esse mercado masculino. No entanto, até agora, eu até fechei um curso que eu não divulguei pra galera. Eu fechei, já tá esgotado esse curso, mas eu só tô comentando com vocês. É um curso que eu fechei com alguns inscritos do canal aí, que eu vou tá dando treinamento pra eles montarem uma loja de roupas masculina igual a minha nesse curso, sabe? Então tá sendo bem legal o que eles vão aprender. Eu vou pegar pra mão esses caras e vou ajudar eles a montar uma loja de roupas masculina em outra cidade igual a minha, tá? E mais pra frente que eu me estabelecer mais, eu vou talvez batizar até um outro curso por um tempo limitado aí pra poder ajudar mais pessoas. E como eu tô me estruturando, eu já fechei esse curso e vou treinar essa galera primeiro pra depois pensar em ajudar mais pessoas em grande escala. Mas é isso, pessoal. A moda masculina, eu acho que pra você que gosta, principalmente se você for homem, é uma ótima opção pra você começar a revender roupas. Porque homem, revender roupa de mulher, eu acho mais complicado. Eu, pelo menos, eu não levo jeito. Então eu prefiro aqui, ó, porque já é um produto que eu gosto e tenho uma certa facilidade em vender, porque homem é clássico, beleza? Então fica a dica pra vocês aí. Vou ficando por aqui e tamo junto!